Quando Deus permite algo ruim acontecer, temos a tendência de murmurar. Com a mulher de Jó não foi diferente, em meio a dor e a perda, ela disse assim para Jó. O que te impede, amaldiçoa esse Deus e pare de sofrer, não há motivos para insistir nessa ignorância. Que Deus é esse, que não te vê. Minha fé não foi forjada no contrato de papel, não dependo de bens para continuar sendo fiel. Nada era meu, a minha vida é de Deus. Se o vento soprou, foi permissão. Se o barco naufragou, foi permissão. Foi permissão. Mas não é por isso que eu vou negar minha fé. Ela está firmada, pois eu sei quem Ele é. Se a porta se fechou, foi permissão. Se tudo acabou, foi permissão. Nada vai calar a minha voz e a minha adoração. Minha fé não foi forjada no contrato de papel. Não dependo de bens para continuar sendo fiel. Nada era meu, a minha vida é de Deus. Se o vento soprou, foi permissão. Se o barco naufragou, foi permissão. Mas não é por isso que eu vou negar minha fé. Ela está firmada, pois eu sei quem Ele é. Se a porta se fechou, foi permissão. Se tudo acabou, foi permissão. Nada vai calar a minha voz e a minha adoração. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E a minha vida é de Deus que vivo está. E a minha vida é de Deus que vivo está.